Olá, boa noite. Isso parece que está muito escuro. Pelo menos estou com a impressão que a imagem está bem escura aqui, mas se alguém puder me dar um feedback, eu vejo como resolver depois. Estou ao vivo. Quero agradecer a Juliana, Thaís, Joyce e Jéssica, três companheiras muito especiais que tomaram a iniciativa de armar toda essa tecnologia da virada para diálogo sobre o tema do aborto no dia de hoje. Eu acho que é uma iniciativa fantástica porque enriquece e complementa os atos de rua que estão acontecendo por todo o Brasil. Eu falo de Pernambuco e agora saiu aqui do meu trabalho uma turma para se juntar com as outras no centro do Recife, que vai começar nosso ato com apresentações de atrás, na frente de uma área comercial aqui no centro do Recife, bem no horário do pique da saída das pessoas do trabalho. É uma hora boa de conversar uns com os outros. Não sei se na internet é uma hora boa também, mas vamos lá. Estou recebendo um feedback de que a iluminação está boa. Não está escurão, não, porque para mim parece que está tudo bem escuro. O meu tema que eu escolhi foi esse que vocês viram, que é as razões do patriarcado para criminalizar o aborto. Eu pensei em dialogar em torno disso porque é muito frequente quando a gente dialoga com homens e mulheres de outros movimentos sociais que têm sensibilidade por essa causa, que entendem as razões do feminismo, vêm de volta para nós as perguntas de mas por que é mesmo todo esse arro com a questão do aborto? Isso tudo é em nome de religião mesmo? Eu acho um exagero. E a gente faz um esforço para explicar de que esse tema do controle do corpo e da reprodução das mulheres é um dos pilares de sustentação do sistema todo de opressão das mulheres. E o meu esforço é dar a vocês, partilhar aqui, uma possibilidade de explicar as razões do patriarcado. Muitas outras devem haver. Um primeiro ponto que eu quero destacar é a própria noção de patriarcado. Ela não é um consenso entre o movimento feminista. Há setores que acham que nem se deveria mais falar em patriarcado porque consideram que tem um ajuste aqui na Câmara sendo feito. Deixa eu ver aqui se melhora. Acho que sim. Então, voltando. Eu vou tratar primeiro da própria noção de patriarcado porque ela não é um consenso no próprio movimento e a perspectiva feminista do patriarcado é diferente de outras ideias de patriarcado que circulam ao longo da vida da gente, em estudos, enfim. Quando eu estou falando de patriarcado, eu estou falando de quê? Eu estou falando de um sistema de poder construído a partir de relações sociais fruto de processos e da dinâmica das relações sociais e que organiza a forma como a dominação das mulheres pelos homens acontece nas diferentes sociedades e nos diferentes tipos de cultura e nos diferentes tempos da história. Então, é esse sistema que hoje, ele é não apenas patriarcal, mas ele também tem um traço capitalista e tem um traço racista muito forte aqui no Brasil, pelo menos, mas com certeza em outras regiões também. Esse sistema que eu estou falando. Uma parte de nós deve ter ouvido, começado a falar de patriarcado ou de patriarcas. Há um tempo atrás, às vezes na infância, para quem teve acesso ou foi educado em princípios cristãos, ouve muito nas histórias bíblicas, falar dos patriarcas. Para quem veio de regiões do Brasil, com machismo muito enraigado, com áreas de coronéis e tal, a gente ouvia falar assim, o patriarca da família tal. Essa família não tem patriarca, tem matriarca, porque é uma mãe que manda em tudo. Bom, inicialmente, essa ideia de o patriarca era uma pessoa, não era um sistema de poder, de dominação, era uma pessoa extremamente poderosa, a qual todos, homens, mulheres, crianças, meninos, todos, deviam obediência. Essa é a ideia do patriarca. Em algumas histórias bíblicas, o patriarca tinha várias mulheres, em algumas outras situações se usa o patriarca da família tal, para falar do homem que fundou aquele clã, aquela família que continuou a ter muitas terras, muito associada com grande posse de terra. Bom, lá no século XIX, se começa a trabalhar no campo da sociologia com a ideia do patriarcado como um sistema. um sistema que organiza as relações sociais, que organiza, por fim, todo o conjunto da sociedade que tem por base a opressão das mulheres. Eu tenho um pequeno artigo, para quem quiser ler depois, que chama Nós Mulheres e Nossa Experiência Comum. Nesse artigo, eu apresento como eu sistematizei os pilares principais desse sistema, que está organizado ao longo de muito tempo na história, e foi se adaptando às novas relações sociais no campo da economia, da produção, às próprias relações interétnicas e raciais, e pelo mundo afora. Mas esse sistema tem alguns elementos em comum, e tem elementos em comum com outras formas de dominação também, não só das mulheres. Em geral, os sistemas de dominação, e também o patriarcado, têm alguns pilares de sustentação, ou não seria um sistema, que se comunicam entre si, que se reforçam mutuamente. Um primeiro, um segundo, um deles, é os bloqueios à participação política de certos setores, os setores dominados. Em geral, os sistemas de dominação criam vários bloqueios e impedimentos à plena participação igualitária de todos os cidadãos. Os brancos impediam negros de votar, homens impediam mulheres de votar. teve um tempo aqui no Brasil e em outras partes do mundo que só podiam votar quem tivesse determinada faixa de renda ou determinada, como é que eu chamo, determinada quantidade de terra. Então, isso tudo são regras que vão sendo impostas no próprio sistema como um caminho de excluir os indesejados dos espaços de decisão política. Esse estratagema é próprio de tudo quanto é sistema de dominação, mas acontece também no patriarcado. E como as mulheres estavam impedidas de participação política, na medida que os estados modernos foram se organizando, os homens é que foram organizando o direito constitucional desses estados. Porque eram praticamente os homens que podiam ter o poder de decidir com que regras os estados-nação, nas repúblicas nascentes, poderiam funcionar. Em geral, essas regras excluíam a participação das mulheres pela via do voto, por exemplo. Mas tem muitas outras questões que atrapalham a participação política das mulheres. Basta ver o que se passa dentro dos movimentos sociais. Muitos deles, com muitas mulheres na base, mas nas direções com poucos homens. Na organização dos partidos, mesmo dos partidos de esquerda, muitos liderados por homens, com poucas mulheres na direção. Toda a briga das mulheres dentro dos partidos, para democratizar, pelo menos nos partidos de esquerda, as regras de convivência para que elas possam participar. Mas, enfim, o tema da negação ao direito, à participação política, à voz pública, ao debate público, à disputa dos rumos da sociedade, que é, afinal, o que é a política? É a disputa dos rumos para onde vai a sociedade, e o Estado, e os recursos, e o futuro. Esse controle de quem tem o direito e a legitimidade de participar dessa arena política é um instrumento de dominação de todos os sistemas de dominação, de classe, de raça, também de gênero, e dos homens sobre as mulheres. Um outro pilar muito importante de dominação do sistema patriarcal é a questão do controle do trabalho e a própria exploração do trabalho, que vem pela divisão social do trabalho, que, no caso das mulheres, o feminismo chamou da divisão sexual do trabalho, que separa o que é trabalho de homem e de mulher e hierarquiza, colocando o trabalho da mulher como um trabalho de menor valor e importância, e aí se explica toda a desigualdade no campo do trabalho, mas também impondo muitos limites às mulheres a terem autonomia econômica, inclusive impondo limites ao acesso aos meios de produção. A gente conhece que o direito patriarcal, durante muitos anos, em várias partes do mundo, impedia as mulheres de receber herança ou serem proprietárias de terra. No Brasil isso foi luta das mulheres rurais, ter direito ao acesso à terra no seu nome. Sem terra, você perde autonomia para ser uma produtora rural. Então, tirar ou subalternizar o trabalho da categoria dominada para melhor explorá-las, ou retirar as condições desse grupo, classe, ou grupo social, ser autônomo do ponto de vista produtivo, não dando a ele acesso aos meios de produção, negando acesso à terra, às ferramentas, às máquinas, são meios de manter na dependência econômica o subalterno. E se você depende do outro, você obedece ao outro, na maioria das vezes, ainda que com revolta. E por isso, um terceiro elemento do sistema de dominação em todos os tempos e de todos os tipos é a repressão ou a violência. No caso das mulheres, a violência machista, sexista, dos homens contra as mulheres, que vai da violência sexual estupro à violência de agressão física ou verbais, perseguição, e tudo o que a gente conhece, vive e ouve, contar das companheiras em diferentes contextos, sejam elas negras, brancas, indígenas, estejam no Brasil, ou na Colômbia, ou na China. Tem variações dos elementos que compõem o uso da violência, ou as formas como a participação política é cerceada e bloqueada, ou as formas como o trabalho das mulheres são explorados, mas são sempre esses três elementos muito comuns. E por fim, o quarto elemento, que é o tema de hoje, é o controle do corpo das mulheres e dos produtos do corpo, que são os filhos. mais recentemente, algumas de nós feministas começam a denunciar a exploração do uso dos óvulos das mulheres por vários tipos de indústrias médicas, enfim, mas são os produtos do nosso corpo e a nossa sexualidade. O aborto entra aí. O aborto, então, ele é um dos elementos centrais que estrutura o sistema. a condenação ao aborto, o controle de quantos filhos as mulheres vão ter e de quem serão esses filhos e se elas podem ou não deixar de ser mãe. Tudo isso envolve um elemento central de domínio no patriarcado, que se a gente consegue abolir ou legalizar o aborto, a gente está fazendo um confronto muito profundo com esse sistema e abrindo um racha dentro do sistema que pode levá-lo à sua falência. Como o feminismo ataca de vários lados, o sistema e os seus representantes reais de carne e osso, os homens machistas beneficiados desse sistema e que não querem de modo algum dividir em nada seu poder, nem querem perder os privilégios que esse sistema lhe dão. Esses homens representam esse sistema e operacionalizam o sistema no parlamento, no judiciário, nas escolas, na polícia, onde eles estão. Sejam eles mais ou menos conscientes. Essa é uma questão própria dos sistemas de dominação. Eles criam uma ideologia que nos contamina a todos e todas e a gente tende a uma reprodução, como já dizia Paulo Freire. O opressor é introjetado e a gente já não precisa que ninguém nos oprime, nós mesmos cuidamos de fazer isso. Então, muita gente vai repetindo na dinâmica do dia a dia porque não teve oportunidade pela via de um movimento social, estar num debate crítico, que lhe alerte, que problematize as crenças, que faça uma crítica da realidade social, que lhe faça pensar de outra forma. Dito isso, eu vou entrar agora nas ideias-chave que a ideologia patriarcal coloca sobre o aborto e com o que a gente está brigando na verdade. Com cada pessoa que a gente está discutindo e que é terminantemente contra a legalização do aborto, seja o que for o motivo que ela disser, mas por trás dessa alegação existem algumas crenças muito profundas arraigadas por essa ideologia patriarcal e que é funcional a manutenção desse sistema. Eu vou partir da ideia já muito citada no feminismo do que é uma mulher nesta ideologia. Na ideologia patriarcal se diz que o pensamento do que é uma mulher é que nós somos moralmente inferiores aos homens que nós somos intelectualmente incapazes de ter um desempenho intelectual como os homens teriam e que nós somos biologicamente determinadas. Eu vou dizer como é que essas três ideias centrais têm a ver com o aborto. A questão de sermos moralmente incapazes. Ora, nós sempre fomos associadas ao pecado, as que traem, as que fofocam umas das outras. Tem várias coisas que colocam a gente no dia a dia aqui no Brasil, mas em outro mundo deve ser, em outras partes do mundo devem ser outros mitos, mas que reforçam essa ideia de que a gente é moralmente inferior. No caso do aborto, essa ideologia pressupõe de que nós não temos ética moral para decidir manter ou não a gravidez e por isso o Estado ou alguma outra autoridade, a lei, um homem, o pai, o marido, o sacerdote, o pastor, o deputado é que vai decidir se a gente pode ou não abortar. Isso não fica sobre a responsabilidade das mulheres porque nós somos eticamente incapazes de tomar decisões. Ora, o que a gente vê na realidade das mulheres? Eu sempre digo o aborto é uma decisão absolutamente ética e responsável. Ao contrário do que o patriarcado diz, que as mulheres que abortam são mulheres irresponsáveis que não se preveniram não sei o que, não sei o que e que ficam fazendo aborto e barará. Eu digo o contrário. As mulheres que precisaram abortar e decidiram por aborto fizeram por responsabilidade ética. Por quê? Eu vou lhe dizer. Em São Paulo teve o caso de uma moça moradora de rua viciada em crack que foi presa porque fez um aborto. Ela estava para ser julgada, nem sei se o caso já foi adiante. Veja, esta moça ao decidir fazer um aborto, com certeza, avaliou que ela não tinha condições de ser moradora de rua e viciada em crack de colocar no mundo mais uma criança. Essa é uma decisão ética e responsável dela em relação à criança que ela estava gerando. Nós, mulheres, quando decidimos abortar, a gente passa dias e dias em dilema. Ouve as amigas, conversa com as pessoas mais íntimas, vai para frente, vai para trás, tudo isso avaliando. Porque eu digo que a gente sabe a consequência de botar uma criança no mundo. Coisa que, em geral, os homens não pensam. Mas a gente sabe porque recai sobre nós, as mulheres, a tarefa de cuidar das crianças e cuida delas até a fase adulta. A gente cuida quando é nascido, quando é criança, quando é adolescente, quando casa, quando separa, quando tem filho, quando o filho está doente, o neto, né? Então, a gente sabe que botar uma criança no mundo é um ato de grande responsabilidade por aquela vida e muitas vezes a gente avalia que naquele momento a gente não tem condições. Mas no patriarcado é como se, ao decidir, a gente estivesse fazendo uma decisão incorreta, uma decisão inadequada, uma decisão pouco pensada, imatura e, acima de tudo, imoral. Então, nós somos seres moralmente capazes, nós temos ética, nós temos respeito pela vida humana, inclusive pela vida que estamos gerando e é quando avaliamos que a gente não está em condições de botar no mundo uma nova vida e cuidar dela, porque não se trata de botar no mundo para outro cuidar, se trata da gente botar no mundo para cuidar desta vida, a gente decide muitas vezes interromper a gestação porque não está em condições. então a gente tem confrontado essa ideia afirmando que nós mulheres somos sim seres éticos com capacidade de julgamento crítico e com capacidade de fazer escolhas com base em análise profunda das circunstâncias que estamos vivendo. Bom, um segundo elemento que a ideologia patriarcal coloca é que nós mulheres somos intelectualmente incapazes. em nome disso a gente já foi até proibida de frequentar escola, teve grandes debates no mundo todo, também no Brasil, também em Recife, de onde eu estou falando, se as mulheres tinham o direito ou não de estudar, alguns achavam que era inapropriada, que a gente não nasceu para isso, nosso cérebro era menor, a gente tinha menos neurônio, a gente não ia conseguir aprender, ia ficar louca de tanta informação que a gente não estava preparada para dominar o conhecimento. Bom, é um argumento extremamente racista do ponto de vista de fazer das mulheres uma raça inferior aos homens, com menos neurônios, com menos capacidades, uma racialização das mulheres como biologicamente inferiores e intelectualmente incapazes. Então, essa ideia no caso do aborto, ela se materializa quando as pessoas dizem assim para a gente, ah, mas tem tanto recurso da ciência, se fosse 200 anos atrás, mas a ciência está tão moderna, por que as mulheres não se formam e usam um método para evitar a gravidez. Então, fica parecendo que a gente é intelectualmente incapaz de se beneficiar das descobertas científicas do controle da fertilidade. Ora, isso é pura ideologia, porque o que a gente sabe na prática é que os benefícios da ciência não são repartidos igualmente, porque existe uma desigualdade de classe, existe desigualdade de raça, existe racismo. Então, mulheres de regiões rurais têm mais dificuldade de acesso às tecnologias da ciência moderna do que as mulheres de uma grande capital. Mulheres pobres têm menos acesso do que as mulheres mais ricas. Mulheres brancas têm melhor acesso do que negras. Indígenas têm menos acesso do que brancas. Então, o acesso aos benefícios da ciência não é igual, porque nós vivemos num mundo desigual. Não se trata de que a gente é incapaz, desinformada, não aprende certo a usar tudo que a ciência já usou, já inventou. Acontece que o que a ciência cria não está disponível para todo mundo igualmente. Assim como nem todas nós vamos ter acesso a muitos tratamentos caríssimos da medicina moderníssima simplesmente porque ele não dá acesso para todo mundo. Aliás, nem a medicação está acessível a todo mundo. Alguns vão poder comprar o remédio, outros vão morrer. Então, é mito e ideologia total achar que a gente não usa, que os saberes da ciência estão aí a gente usa porque não quer, porque não se interessa intelectualmente em aprender. A gente também tem que lembrar que a ciência falha e que muitas das descobertas científicas já se mostraram falhas e que muitos métodos falham embora sejam vendidos como infalíveis. além disso há muitas contraindicações de vários métodos científicos mas que fazem muito mal à saúde a um montão de mulheres. Uma porque é hipertensa, outra porque tem varese, outra porque é fumante, outra porque vive em condições que não permite usar determinado tipo de preservativo, outras porque não vai ter acesso ao acompanhamento médico periódico para ficar olhando, por exemplo, o DIU, enfim, são condições que a vida nos dá, nos impõe que tornam alguns métodos totalmente contraindicados. Isso reduz muito as opções científicas para a gente conseguir prevenir a gravidez. Além do mais, é muito da classe dominante essa supervalorização positivista inclusive da ciência como se a gente não fosse seres subjetivos. então por mais que tenha tecnologia o desejo engana às vezes e o corpo faz surpresas a mulheres que fizeram esterilização mas que as trompas se relegaram lá dentro ela estava crente que não podia engravidar e de repente engravida como se eu fiz esterilização. Então as coisas não são tão simples não é porque nós somos intelectualmente incapazes tomando pílula errada não vamos atrás do que a ciência tem para nos oferecer não se trata disso se trata de que o acesso não é igual para todo mundo e a ciência não tem grandes avanços nem torna a contracepção algo infalível infalível mas de todos os argumentos o que é mais grave da ideologia patriarcal sobre o aborto é a ideia da gente ser biologicamente determinada essa realmente eu acho que está no cerne mesmo do poder patriarcal é ao dizer que as mulheres nasceram para ser mãe que o patriarcado nos tira qualquer outra possibilidade de vida e em nome dessa missão eles santificam essa missão para a gente se conformar com esta dominação e redução da nossa existência ao simples fato de ser mãe e passam a defender isso com todas as unhas e dentes é por isso que a gente não deve dar uma política para ser boa mãe é por isso que a gente não pode estudar para ser boa mãe não dá para ficar trabalhando tanto porque tem que ser boa mãe então em qualquer circunstância da sua vida você tem sempre que priorizar a primeira maternidade aí alguém vai te entrevistar aí pergunta aí você é uma grande cientista diz e a maternidade como foi que você resolveu bom isso não se pergunta um homem você não entrevista um grande cientista e diz e como você resolveu o problema da sua paternidade como você criou seus filhos sendo um grande cientista mas para as mulheres sempre essa pergunta vem junto então isso vai ajudando a colocar a gente no lugar da que é principalmente mãe secundariamente se der você faz outra coisa bom em nome da gente ser biologicamente determinada vem um conjunto de opressões e vem a recusa a nos dar o que a gente chama de autonomia reprodutiva que é nós mesmos decidirmos se queremos ou não ser mãe quando queremos e poder interromper a gestação no momento que a gente achar que a gestação veio mas a gravidez não era desejada em nome dessa ideia de que nós não podemos sair desse lugar é que não nos dão essa liberdade então o próprio sistema patriarcal que nos coloca sobre as nossas costas a responsabilidade exclusiva de cuidar dos filhos porque retira essa responsabilidade dos homens os homens são chamados a complementar apoiar ajudar participar mas nós mulheres somos responsáveis se o filho deu para coisa ruim como diz o povo a culpa é da mãe que foi trabalhar e não foi o menino se a criança caiu em casa é porque a mãe deixou a criança em casa com a filha mais velha ou com uma babá se foi de classe média e foi trabalhar e não está cuidando da criança está aí o menino caiu quebrou a perna se não passou na escola a mãe a mãe agora resolveu estudar uma idade dessa então a ideologia sempre está nos colocando nesse lugar de maternidade quando as feministas dizem a maternidade é uma possibilidade mas não o nosso destino isso ameaça profundamente isso bate num dos pilares do sistema patriarcal aí os caras vão usar Deus vão usar a lei vão usar a cadeia vão usar a chantagem vão usar a tortura vão usar o sofrimento para punir as mulheres que ousem atacar a ordem patriarcal ou seja não obedecer de que o nosso destino é ser mãe é por isso que em muitos hospitais quando as mulheres seguem sangrando por aborto elas são relegadas para não ser tratada como uma forma de punição talvez certamente aquela enfermeira ou aquele médico que denunciou uma mulher para a polícia prender nunca nem ouviu a gente falar feminista sobre patriarcado mas ele está reproduzindo essa ideologia nós estamos infringindo a obrigação de ser mãe e felizes seja qual for a circunstância que você fosse a mãe nós estamos infringindo claro que a gente já viu é evidente é explícito está na cara de todo mundo que essa ideia é camuflada por argumentos religiosos ou jurídicos simplesmente de assassinato de confundir o aborto com o assassinato para arrumar um jeito de nos punir porque a sociedade está mudando e as mulheres já não querem mais ter quantos filhos Deus mandar eu quero ter quantos filhos eu decidi além disso os machistas e as pessoas que reproduzem a ideologia patriarcal não compreendem não se dão conta de que boa parte das gravidez indesejadas veio por violência sexual vocês sabem que muita gente nem acredita que tem estupro no casamento você vai denunciar para um delegado ele vai dizer mas como minha senhora ele não dá seu marido ele tem o direito de querer transar com a senhora e a gente se não quiser transar tem que dizer que está com dor de cabeça porque não pode dizer não quero porque não é legítimo você recusar o seu marido afinal o casamento é para a gente servir aos homens inclusive dar a eles filhos inclusive os nossos filhos levam o nome da família dele não da nossa na segunda geração a família das mulheres some da história dos seus filhos os homens é que vão passando de homem para homem então os filhos são mais deles na tradição cultural do nosso país e de outros do que nosso porque eles são herdeiros dos pais né nosso nome vai sumir meu nome vai sair do nome da minha filha na segunda ou terceira geração porque por tradição vai ficando o sobrenome do pai ninguém fica com aquele sobrenome de rei com 23 sobrenomes para manter o da mãe não existe então é um problema isso é um problema quando a sociedade está toda estruturada assim aí como se a gente agora quer botar nome de mãe e de pai igual ou simplesmente ser o meu tem que mudar toda a estrutura da sociedade pois assim é com a maternidade então à medida que a sociedade também vai mudando no dia a dia as mulheres vão mudando a gente não vai querendo ter todos os filhos do mundo a gente quer regular a fertilidade as mulheres são capazes de vender a televisão para conseguir uma esterilização e parar de ter o filho quando ela não quer mais então tudo isso pesa nesse confronto e os machistas e os que reproduzem essa ideologia vão ficando cada vez mais ameaçados e os machistas eles vão sentindo roer embaixo dos pés deles as crenças e os valores que sustentavam o próprio sistema que legitimavam o próprio sistema ela está arruindo e por isso eles vão reagir com cada vez mais violência mais repressão mais legislação punitiva contra o direito ao aborto e é por isso que dias como o de hoje e conversas como a de hoje são importantes para a gente poder disseminar entre nós mais informações mais comentários mais análises mais dúvidas mais certezas ainda que provisórias e aos poucos ir nos somando numa grande grande massiva revolta feminina contra esse sistema e uma grande grande luta das mulheres pelo direito a decidir sobre seu corpo sua sexualidade e sua reprodução eu espero que tenha ajudado esse dia de debate que tenha contribuído para mais companheiras compreender essa lógica desse sistema porque ele não funciona dissociado não funciona nem dissociado do mercado tá gente porque hoje a gente não pode pensar o capitalismo separado do patriarcado o nosso sistema social é um patriarcado capitalista e racista vocês já viram como os quartos de bebê vendem gente tem uma verdadeira indústria da maternidade aí as mulheres agora já dão o nome do filho antes de tomar corpo já tem o nome já fala nós duas eu e a minha filha e aí já tem os quartos de bebê e as fraldas e o chá de fralda é toda uma indústria que se utiliza do endeusamento da maternidade pra ganhar grana é uma indústria mesmo é um mercado e a gente também tem que discutir no feminismo na medida que avança a luta pelo aborto uma fuga desse sistema onde a maternidade livre seja também uma maternidade não mercantilizada onde não precise fazer chá de fralda pra ser feliz onde não precise de um quarto todo pintado caríssimo cheio de babilaques que só vai encher de poeira o coitado do bebezinho pra poder ser uma boa mãe e fugir da lógica de dominação do sistema que não é só patriarcal é do capital também onde inclusive eu possa fazer as festas das crianças mas onde as crianças não sejam intermediadas por mercadoria sabe tratada feito e bessis que precisa alguém pra recrear elas tudo batendo o palma porque não sabe brincar só entre elas e tudo isso é mercado é o mercado da maternidade que vai do quarto de bebê ao chá de panela aos aniversários e agora tem um tal de mensário pras crianças pequenas tudo mediado por mercadoria em salas de festa você não pode fazer seu filho entender que só tem quatro ou cinco bons amiguinhos e que vão ficar em casa mesmo se conhecendo e brincando ali não tem que ir para um salão de festa com o idiota fazendo brincadeiras com eles sendo todos dirigidos agora olha para ali agora corre para cá agora pula para aqui é isso que a gente quer quer dizer um modelo de maternidade mercantilizado então lutar pela legalização do aborto na perspectiva antipatriarcal é também lutar contra o sistema antipatriarcal capitalista e racista né porque isso também é a base essa esse endeus o casamento da maternidade como destino das mulheres e o aproveitamento dessa ideia como uma mercadoria em torno da qual se ganha dinheiro a gente tem que lutar contra o pacote ou a gente não vai estar fazendo grandes avanços na luta por colocar as mulheres em outro lugar do mundo a gente pode até conseguir legalizar o aborto mas estaremos novamente no lugar das consumidoras em potencial e a gente quer sair desse lugar também que eu não sou só isso né sou uma cidadã não quero ser consumidora quero comprar o que eu preciso mas não ser a consumidora eu queria fazer essa última ressalva fiz se me der licença porque eu eu prego na orientação feminista que articula a questão de classe de raça e a questão das mulheres de gênero também GLBT trans mas falando do aborto na perspectiva das mulheres que engravido e que não desejam manter a gravidez eu acho muito importante a gente vincular também a legalização do aborto como a luta pela legalização do aborto como assumir de uma postura antissistêmica antissistema de dominação e antiss formas de exploração da nossa maternidade do nosso direito do nosso potencial de ser ou não mães eu fico por aqui agradeço os muitos comentários que já recebi agora posso tentar ver alguma questão de responder via meu face vocês me acham no meu face eu estou falando do face a partir do face do SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia que é a organização onde eu trabalho e milito nós somos um coletivo político e profissional feminista que tenta contribuir com as transformações da sociedade brasileira na ótica do feminismo e produzir mais igualdade na sociedade a partir da luta das mulheres e do feminismo e vocês me acham também isso no meu face pessoal de Silvia Camussa para alguma troca de ideias de documentos que a gente está sempre aberto não deixem de se manter ligada nesse face na página da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto vocês vão ter acesso nessa página ao dossiê que a gente está lançando hoje que não está desatualizado embora ele tenha concluído dados de criminalização das mulheres em 2014 mas é muito importante ter uma visão do que está acontecendo do processo de criminalização no Brasil e soma com a gente soma com a gente nessa luta via internet quando você souber que tem atos de rua ou casos a denunciar bota a boca no trobono e vamos somando e fazer disso uma grande força para um dia obter vitória na nossa causa um abraço obrigada pela audiência vou estar disponível para falar pelo meu face por mais uma meia hora e também nos finais de semana enfim saudando várias companheiras que entraram para me ver por aqui estamos nos reencontrando um abraço para ou eu Drop assim